Olá gente, César Moreno na área. Olha só, tô passando por aqui pra deixar um recadinho pra você que pode, que tá bem, que por algum motivo não foi atingido pelas catástrofes catástrofes, você entendeu? Se você puder ajudar, procura a polícia civil, procura os bombeiros, procura alguém que vocês possam estar ajudando, pra quê? Porque essa chuvarada que deu agora tem muita gente precisando da gente, né? E se a gente se ajudar, a gente é muito mais forte. O pouquinho que você doar com o pouquinho que eu tenho vai se tornar uma coisa muito importante na vida de alguém. Então vamos lá, vamos fazer a diferença. A natureza tá aí, deu o seu show, né? Ninguém tem culpa disso, mas tem pessoas que precisam de nós. E é um momento agora onde a gente pode ajudar. Então procure quem você puder ajudar, pra ajudar a polícia civil. E vamos aí, camisetas, alimentações, vamos ajudar a gente.